E aí galera, estamos juntos de novo. Esses problemas todos aí, né? O que a gente vai fazer? Se pintar um barulho ou outro aí, não leva em consideração. Nós estamos aqui em um ambiente melhorzinho aqui, mais à vontade, mais tranquilo. Agora, sem like eu não comento, não me deram o papel, eu não sei mais o que eu vou falar. Então aperta a carrapeta para a gente ficar à vontade, tá certo? Agora eu quero saber o seguinte, vai ter jogo? Não vai ter jogo? Vai abrir para o jogo? Vai abrir para o treino? Não vai abrir? Estou até agora, estou em baixo bacado aqui, não sei o que eu falo. Agora, notícia não falta. Quer ver? Fred volta ao Fluminense. Quer notícia melhor do que essa? Para vocês. Para mim, só se for, porque eu sou de golo, só se for aquele Fred que saiu do Fluminense. Tá certo? Aquele, tudo bem. Agora, aquele que estava no Cruzeiro, eu acho que não vai dar certo. Mas estou torcendo para tudo sair legal. Tá certo? O troco já está arrumado, está tudo certo. Muito bem. Outra noticiazinha. Essa aqui é complicada. É complicada. Treinador do Flamengo, Jesus, excelente treinador, que botou o Flamengo para disputar o campeonato do mundo, ele disse, e eu concordo com ele, daí até um pouco para baixo. Ele disse que na Inglaterra, ele disse que na Inglaterra o Flamengo seria top 6. O que mais aqui? 4, 4,5. Com esse time, com esse time que está aí, com esse time que está aí, e com esses reservas que estão aí, e com o treinador que está aí, eu concordo. 4,5, 4, 4,5, 5. Mostra até baixo de 6. O Richarlison disse, não, professor, professor, aqui na Inglaterra não, Flamengo não estaria top 6. Bota lá para 18. Pera aí, para tudo. Ô, Charles, quem é você para dizer isso? Vai para mim. Vai para mim. Vou dizer que você é mais ou menos, porque você é brasileiro. Se você fosse estrangeiro, eu diria que você é um caneleiro. Só por isso que você falou aqui. Não concordo. Está certo? Então pode parar por aí. E o Vasco? Tem gente dizendo aí que o Vasco está pior que o Botafogo. Pior que o Botafogo, está feia coisa. É porque o Vasco, dizem, que não paga salário. Desde janeiro. Aquela confusão que estava aí antes de terminar o campeonato e tal. Que a galera segurou e tal, um pouco aqui, um pouco ali. Mas esse problema de salário é um problema complicado. Mas eu não sei o que fazer. Eu, se eu fosse jogador, eu não saberia também. Porque se você não joga, não recebe. Bom, mas eu tenho direito de receber. Eu não jogo por quê? Por causa dessa porcaria, desse vírus que entrou aí no mundo. Mas eu tenho que receber. Aí o patrão diz assim, mas eu não posso pagar. Porque quem me paga, que é a televisão, as entradas no campo, não me pagam. Como é que eu vou pagar? É um problema dificílimo. É a mesma coisa o que nós estamos passando aqui fora. Você não pode trabalhar. Você se arrisca. Por outro lado, se você não trabalhar, não entra dinheiro. Como é que a pessoa vai comer, por exemplo? Tem que trabalhar, tem que se virar. Quer dizer, é complicado toda a vida. Não é fácil de colocar do jeito que está. Tem gente que já está passando fome. Tem gente que já entregou o comércio. E devendo. Porque não pagou o aluguel. Mas está entregando as chaves. Quer dizer, é uma situação complicada para todo mundo. Tomara que isso acabe rapidamente. Porque a situação está chegando. O cara não tem mais como respirar. E aí? Fazer o quê? Vamos às perguntas aí. Vamos lá. Primeira pergunta de hoje. Carlos Pérez. Mestre, qual foi o melhor zagueiro do mundo que você viu jogar? Você é 10, apesar de ter usado 8 na seleção. Um abraço. O zagueiro teve, por exemplo, final de carreira de Newton Santos. Saiu da lateral esquerda. Veio para o quarto zagueiro. Era a mesma coisa. Embora mais velho, era a mesma coisa. Tem... Tem... Qual é aquele outro? Ih, vai me embrulhar a cabeça. O Brito foi um grande zagueiro. Piazza foi um grande zagueiro. Fontana. Joel do Santos. Aí... Orlando, quarto zagueiro da seleção brasileira. Um grande... Grandes jogadores nessa posição. Vamos lá. O Dimas Paulo. Gerson, diga os três melhores meias canhotos que você viu jogar. Um grande abraço. Sou de Salvador, Bahia. Valeu, galera da Bahia. Bom, Rivelino, Tostão, eu fiz um... Nós fizemos um trio aí, inclusive, na seleção brasileira, uma excursão em Europa. E nós fomos bem. Os dois, eu um pouco mais atrasado, e os dois, um de cada lado. Três canhotos. Aí os caras, pô, não pode três canhotos jogando. Ué, por que pode três destros e não três canhotos? Qual é a diferença? Por que tem que ser um canhoto e um direito? Por quê? Nada feito. Eu já contei essa história. O Tim foi treinador da seleção carioca. Nós fomos jogar contra a seleção paulista lá no Pacaembu. Porque não existia ainda Morumbi. E no meio do campo ele colocou eu e Lourico. Dois armadores. Lourico do Vasco e eu do Botafogo. Eu do Flamengo. Aí os caras, pô, que absurdo. Sabe quanto foi o jogo? Não sabe? Não sabe? Não. Dois a zero pra gente. Lá dentro. Tranquilo. Isso independe. O problema é você saber jogar. E todo canhoto sabe jogar em qualquer lugar que você colocá-lo. Sandoval Sobrinho. Presado Gerson, na final da Copa de 70, no gol da Itália, o senhor deu uma bronca no Clodoaldo? Parabéns pelo canal. Não. Não dei bronca em Clodoaldo, não. Por causa do gol da Itália. A falha não foi no Clodoaldo. O Clodoaldo tentava cortar a jogada. Que começou errado. Saindo de um lado, metendo para o outro. Na linha reta da intermediária. Isso é loucura. Porque está todo mundo saindo. A bola está aqui. Todo mundo saindo. Você cruza aqui. Cortaram ali e matou todo mundo. Ele ainda tentou um pouco atrasar. Cortar a bola. A jogada. Não conseguiu. E aí saiu aquele rolo todo. E saiu o gol da Itália. Felipe da Silva, M da Silva. Canhotinha, você prefere mais um time retrancado, marcação alta, lançando a bola já em velocidade, ataques em blocos, ou um time mais cadenciado, toque de bola em pé em pé até chegar no gol? Qual é o esquema tático que você mais gosta? Bom, o esquema melhor é o 4-3-3, 4-4-2. Mas você pode fazer 4-6. Está certo? Você traz o seu ataque. Seleção Brasileira fazia isso. O time do Botafogo, 67-68, fazia isso. Então, foi o ataque, vai no meio do campo, vem a defesa. Está certo? Você está compacto. Perdeu a bola. Você pode ficar aí, pressionando o adversário. E pode não ficar. Terminou aí, terminou. Vem o meio do campo, vem a defesa, vem o meio do campo e vem o ataque. Isso de acordo com o adversário, de acordo com o teu esquema. Você pode ter variações dentro desse esquema. De 4-4-2 para 4-3-3, 4-2-4. Você pode fazer a variação que você quiser. Desde que você tenha time para isso, tenha jogadores para isso. E tenha um treinamento para isso. Você não faz isso de orelhada. O Zagallo, por exemplo, era assim. De acordo com o jogo, fazia lá um sinal. A gente exprimia o cara, o adversário. Marcação, pressão. Lá em cima. Meia pressão. Sem pressão nenhuma. Sem pressão nenhuma, o Jairzinho já sabia. Defesa veio, lançamento por trás da defesa, ele entrava na diagonal. Isso depende muito do treinador, do conhecimento do treinador. Mas quem conhece como Zagallo? Poucos. Pergunta do Mauro Turco. Em que momento da sua carreira ou da sua vida você sentiu que era um ídolo? Já que nem todos os grandes campeões são assim considerados. O que às vezes é até injusto com jogadores de menor expressão. Como nos casos de grandes goleiros. Abração. Abração. Você vai aos poucos, prestando atenção nas coisas, para não se desiludir, que às vezes você começa muito bem, de repente apaga. Tem tudo isso. Agora, isso vem dos fãs, dos torcedores, dos clubes. E você tem que saber se posicionar. Não adianta você querer botar, como antigamente se dizia, o carro adiante dos bois. Aí não dá. Ricardo Lima, Gerson, queria que você definisse passe e lançamento, deixando clara a diferença entre um e outro. Bom, passe normalmente é curto. Você deu um passe. Mas pode ser um passe longo, que de repente pode visar um lançamento. Lançamento é um pouco diferente. Porque um passe, você mete uma bola longa. Não é um passe. O passe é um negócio mais arrumado, mais ajeitado, mais, mais, sem muitos problemas para quem vai receber. É mais argumentado, é mais pensado, é mais trabalhado, é mais treinado. Então, tem uma certa diferença nos dois casos. Agora, duas perguntas do Garrincha. A primeira é do Vinícius Kinnop. Mestre Canhota, conta para a galera. Foi só o Garrincha que deixou o senhor desconcertado? Ou teve outro que deixou o Canhota na saudade? Não, não. Porque eu não tinha essa responsabilidade toda de marcar. Eu nunca soube marcar. No meio do campo onde eu jogava, eu cercava. Então, ficava difícil. Porque também muita gente naquele pedaço, né? De intermediário a intermediário. Agora, o Mané foi diferente. Porque o Mané no meio do campo, a gente ainda dá uma trombada num, uma trombada no outro. Agora, o Mané era diferente. Você não achava nem para dar trombada nele. É complicado. Pergunta do Rodrigo Oliveira, de São Gonçalo. Sei que você foi um João do Mané. Mas e do ponto à direita, Cafuringa, que jogou no Botafogo e Fluminense. Você também foi um João deles? Poderia falar um pouco sobre isso? Não. Cafuringa, eu joguei com ele no Fluminense. E eu joguei contra ele, acho que algumas partidas. Joguei muito com o irmão dele, no Botafogo, Chiquinho, que era zagueiro central. Até um muito bom zagueiro central. Mas o Cafuringa, não. O Cafuringa, eu nunca fui marcador. Eu fazia, dá bastante uma cobertura no lateral. Mas não era de ir para o confronto. Nunca fui disso. O Hudson Manzo fala o seguinte. Gerson, perguntaram em alguns vídeos anteriores aqui do canal. Qual o melhor jogador de meio do campo que você viu jogar? Você citou Didi, Zizinho, Jair da Rosa Pinto, Dicá, Ademir da Guia, Rivelino e Dirceu Lopes. Não citou Pelé. Por quê? Pelé não é meio do campo. Pelé, ponta de lança, centroavante. Nem centroavante. Pelé é ponta de lança. Ele foi centroavante na seleção de 70, porque o Tostão era ponta de lança e voltava um pouquinho. Ele, normalmente, estava um pouquinho mais adiantado. Agora, no Santos, Pelé era cotinho, pagão. Diferente. Ele era um pouco mais na frente. Não era ponta de lança, meio do campo. É por isso que eu não coloquei ele. E, de repente, até no meio do campo, não sei se eu iria colocar ele não. Valeu. Flávio de Matos Arraes. Canhota, por que você não jogou contra a Inglaterra na Copa de 70? Porque eu fiquei dois jogos de fora porque tive um desconforto na coxa. E aí não pude jogar esses dois jogos. Teve jogo até contra o Peru e eu saí. Para poupar para o jogo final. Gerson Mosca. Zagallo era bom de bola? Quem é Gerson Mosca? Gerson Mosca é um inscrito aqui no canal. É? Aham. Gerson Mosca, o Zagallo. Você diz o quê? Se ele era bom de bola. O Zagallo era excelente. Ponto, excelente. Foi titular das duas Copas. Quer mais do que isso? Titular do Botafogo naquele timaço. Quer mais do que isso? Pô. Ele jogava pra caramba. Apurrinhava a gente. Essa é a expressão no meio do campo. Porque o Botafogo era o único time que jogava 4-3-3. Todo mundo jogava 4-4. Ele fechava aqui. Enchia o saco da gente no meio do campo. E ele ainda fazia gol, hein? Como fez na Copa do Mundo. Agora a última pergunta de hoje. Horácio Parreira. Responda esse desafio. E não foi o Tatu que pediu não, hein? Qual o senhor escolhe pra fazer seu ataque da seleção? Rivaldo, Ronaldinho, Gaúcho e Ronaldo, de 2002. Bebeto e Romário, 94. Bebeto, Rivaldo e Ronaldo, 98. Fred, Hulk e Oscar, 2014. Gabriel, Jesus, Firmino e Neymar, 2018. Não, esses dois outros, você pode tirar que não se comparam com esses três outros que você citou aí. Bebeto. Bebeto e Romário, 94. Isso, essa é uma dupla muito boa. Agora esse trio aí. Bebeto, Rivaldo e Ronaldo. Trio excelente. Um ao outro. Rivaldo, Ronaldinho, Gaúcho e Ronaldo. Esse aí, esse aí era danado, né? E o Ronaldo, Ronaldo que vocês chamam de fenômeno, foi grande aí. Mas os outros dois também empurravam ele. Porque o Rivaldo e o Ronaldinho Gaúcho pode parar porque jogavam pra caramba. Eu não sei se esses caras, Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo, Bebeto e Romário, e mais o Ronaldo também, eu não sei se esses cinco, você já imaginaram, vamos parar aí, para aí, para aí. Você já imaginou, você já imaginou se esses cinco estivessem em 70 pra frente que a gente tinha? É como tinha no meio do campo, nessa minha época, que era Ademir da Guia, Rivelino, Dicá, Dirceu Lopes, eu. Aí, para você arranjar dois, vou arranjar três aí. São épocas que ainda bem, é como, eu já disse aqui, o Julinho, o Julinho Botelho, tá certo? Ele falava isso. Que época é essa? Ele e Garrincha. Jogavam pra caramba. Quer dizer, um tinha que aparecer numa época, outro na outra. Aí depois veio Jairzinho. E aí, Jairzinho teve, né? Desde a base até 70, ninguém apareceu aí, igual o cara. Quer dizer, tem épocas que você vem com jogadores surtidos. Gente pra caramba, você fecha o olho e pega, bora e botar que dá certo. Tem época que tá murchando. É a nossa época de hoje. Que você tira o Gabigol, né? De centroavante. E aí, porque o Gabigol não se deu nem. Bem na Europa. Vem se dar agora aqui no Flamengo. Talvez voltando agora pra Europa, arrebente lá. Mas é isso agora. Seleção Brasileira, com quem? Firmino? É um bom jogador. Tô dizendo na Seleção Brasileira. Richardson? É um bom jogador. Hã? Jesus. Jesus? Agora, tô dizendo? Seleção Brasileira. Ainda não apareceram como esses que nós estamos discutindo. Agora são os abraços aí da galera. Agora, acabou? Tô no sufoco. Tô de calça curta. Galera aqui, ó. Emerson Freire. São Paulino de Santo André. É. Elvio Costa. Eduardo. Geraldo Aimoré Júnior. Geraldo Aimoré Júnior. Eu vi você. Vi você. Na barriga da sua mãe. Seu pai era amigo meu de infância. Garoto. Juntos. Chegamos ao exército. Servimos exércitos juntos. Muito amigo. Muito camarada. E as famílias também. Se conhecem, naturalmente. E sempre se gostaram muito. Agora, pode se honrar desse nome. Carrega com orgulho. Valeu. Paulo Rinaldo e a rapaziada alegre de Cascais. Você queria estar chateado, amuado em Cascais? Tá de brincadeira, né? Quem conhece sabe o que eu tô falando. Arthur Gouveia. De Porto. Portugal. É outro. Tá sorrindo de orelha a orelha. Portugal. 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 É um negócio maravilhoso. E Porto, então, a gente também não discute. Gil Vila Nova. Daniel Caribé. E toda a galera de Jequiá. Lá na Bahia. Paulo Roberto. Anton. De Seattle. Estados Unidos. Seattle. Eu conheço Seattle. Jogamos lá com a seleção brasileira. Enzo Saad e Edelberto Juquiá. Valeu, galera. Estamos juntos. Vamos saindo rápido, porque a noite tá caindo. E a noite pra velha não é bom. Valeu, galera. E a noite pra velha não é bom. E a noite pra velha não é bom.